No tag de volta aí galera, vamos ver agora o que o Lisca falou ainda quando estava o Renato treinando o Grêmio na Copa do Brasil ainda do ano passado, ele disse algumas palavras sobre treinar o Grêmio, a sua vontade, se ele um dia realmente poderia vir para o Grêmio, então vamos conferir agora. Estão dizendo aqui que você tem a cara do Grêmio, talvez por isso que no Inter não curtam muito. Entrevista na Rádio Grenal. Um dia eu vou trabalhar, sabe? Um dia também vou trabalhar. Os dois aí estão muito atrativos para todos os profissionais. Peraí só um pouquinho, só um pouquinho, Lisca, eu vou mandar um WhatsApp para o Bolzé aqui, só um pouquinho. Não, mas eu sou muito amigo do Renato, você sabe disso, o Renato é um parceiro que eu fiz no curso da CBF. Mas o que eu combinei com ele? Se ele por acaso resolver sair, ele pode deixar eu, que eu deixo a casa pronta. Quando ele quiser voltar, ele me liga e diz assim, Lisca, quero voltar, eu dou pra... Aquilo ali é mito, né velho? Não tem, é um cara que é referente no Grêmio e eu tenho o máximo respeito pelo Renato, né? É um amigo pessoal, a gente troca muita mensagem durante a semana e eu espero poder encontrar ele na final da Copa do Brasil, né? Seria um sonho inacreditável. E o Renato, e o trabalho do Grêmio com o presidente Romildo também é muito redondo, né? É um trabalho da meninada aí, né? O Renato lançando muitos meninos também, é um trabalho que eu gosto também de fazer. Então, pra mim, trabalhar no Grêmio e no Inter seria assim um sonho e eu acho que o meu momento vai chegar. O Inter com mais dificuldade por tudo aquilo que a gente falou anteriormente, né? Por aquela passagem, por tudo. Mas eu já trabalhei no Júnior do Grêmio também, foi um momento de muito orgulho pra mim. Então tá aí, né, gurizada? O Lisca, quando foi perguntado sobre treinar o Grêmio, ele ainda fala que a vontade, né? E todas as formas dele vir para o Rio Grande do Sul treinar seria mais para o Grêmio do que para o Inter, né? Então ele tem essa vontade, ele gosta de trabalhar com a base, gosta de revelar garotos. É o que a gente precisa de um técnico assim e que a gente já viu os bons trabalhos que ele fez, até pelo América Mineiro. É um treinador que ele, cara, ele motiva o grupo. É um treinador que faz um belíssimo trabalho. E, cara, se o Roger, que deve ter arregado de fato, não vier, temos aí o Lisca para ser o novo treinador do Grêmio. Comentem aí o que vocês acham sobre Lisca no Grêmio. Quero de verdade aí o comentário de vocês. Beleza? Um forte abraço, deixa o like, se inscreve no canal. E também me segue no Instagram que eu tô sempre lá publicando stories, fazendo perguntas pra vocês e tudo mais. Vamos interagir lá, mano, arroba marlonntg. Valeu, falou e fui. Fui.